Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal passando aqui nessa tarde, rapidinho, são 5 horas da tarde, eu nem ia gravar hoje, mas comecei a molhar as plantas aqui, comecei a colher algumas coisas, falei assim, ah, vou mostrar pro pessoal, porque outro dia eu postei uma foto na comunidade de uns tomates que eu tinha colhido e alguém reclamou porque eu não gravei a colheita. Mas antes de eu mostrar pra vocês aqui, gente, a colheita que eu fiz de outras coisas que eu vou colher, tá até um pouquinho escuro, antes que alguém reclame que eu tô falando, eu queria falar com vocês do curso de hortasorgânica.com aqui do canal, vou deixar o link na descrição, entra lá pra você poder plantar e colher também. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês que belezura que tá. Olha aqui, eu fui molhando e fui colhendo algumas coisas, aí depois eu falei assim, se eu não gostava pro pessoal, depois eles reclamam. Olha, outro dia eu colhi uma caixa de tomate também, hoje eu colhi bastante tomate, desse tomatinho aqui, ó, cereja desse pequenininho, e do outro também. Colhi uns também mais verdes pra poder eles durar mais. Vou aproveitar aqui, vou coletar menos machins, essa semana eu colhi uns 3kg de machins também, e nem mostrei pra vocês. Olha aqui, antes que escureça, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais da colheita. Eu colhi aqueles dali porque eu nem ia mostrar, só que depois eu fui aguardando as plantinhas, e eu fui colhendo, quando eu fui ver eu já tinha colhido um monte de coisa. Aí eu falei assim, ó, vou mostrar pelo menos as coisas que eu colhi pro pessoal. Isso aqui eu tô levando pra minha casa, não é pra vender pro meu uso, entendeu, gente? Deixa eu colher agora de tardinho. Olha como tem machins aqui por dentro. Eu tô sozinha aqui, fica difícil pra aguardar e colher no mesmo tempo. Pelo menos um pouquinho mais pra vocês. Tem um outro aqui pra dentro. Possa é na beira do lago, ó. Eles constaram, acho que tá fresco aqui. Eu quero bastante. Deixa eu pisar mais ali na frente. Pra não levar um tombo. Vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, quantos eu colhi. Acho que é uns dois quilos de machincha. Vamos colher mais umas coisinhas ali. Olha aí como que tá as mudinhas que eu plantei, ó. Germinou todas. Tá, gente? Tá vendo como elas germinam fácil? Cansa um pouquinho levantar e subir pra colher. Olha as aí. Olha essas alfaces. Que lindas. Tá vendo? Aqui eu someei mais um pouquinho de semente de... Alface também germinou. Olha como é que tá ficando esse repolho. Por mais linda, gente. Gente, não esquece de deixar like e compartilhar o vídeo, viu? Eu sempre esqueço de pedir no começo. E quando chega no final, você sempre esquece. Olha as cebolas roxas, como que deu cada cabeça ainda. Gente, eu já colhi um cada, ó. Olha, mas tem muita cabeça ainda. Ó. Olha aqui. Olha o tamanho. Daqui a um tempo a gente vai tá colhendo as cebolas. Vou arrancar umas beterraba. Eu quero fazer um suco. Vou arrancar essa aqui. Vou arrancar uma aqui no outro canteiro. Eu gosto de fazer suco de beterraba. Com essas duas beterrabinhas. Vamos colher mais um pouquinho. Aproveitar também. Vamos colher umas cenourinhas. Aquela não tá muito grande ainda não. Tem cachê, né? Meio grandona aqui, ó. Espia. Que linda. Vou colher mais algumas. Olha essa. Toda tortinha. Essas que estão juntinhas. Aqui. Olha. Que ralinha da gente. Vocês plantaram aqui comigo no outro dia. Vocês me acompanharam no prantil dessas cenouras. E viu como é fácil pra gente tá plantando. Olha que coisa linda. E ela ainda não tá 100% pra no ponto de colheita não, tá? Vou ver só essa. Tem mais de um quilo aqui. Olha que linda. Espia só. Coisa linda. Tá vendo, gente? Quem plantou cenoura comigo naquela época? Se você plantou, você pode ir lá colher algumas também, ó. Já dá pra colher algumas. Olha, pessoal. Que coisinha linda, gente. Que coisinha surpreendente aqui no final da tarde. Que coisa linda. Vou ali também colher uma berigela que eu quero fazer milanesa. Pra lanchar. Eu faço ela bem sequinha, gente. Ai, que coisa linda, gente. Tudo orgânico, gente. Que maravilha. Olha essas covas como que tão lindas. Lindas, né, gente? Olha aí, pessoal. A minha colheita do finalzinho da tarde. 5h30 da tarde. Vim na feirinha na minha horta. Que benção. Olha, gente. Bem de pertinho. Quanto tomate lindo. Olha. Que cenoura linda. Ainda colhi um repolhinho. É porque não deu pra gravar tudo que tem coisa aqui. Eu tenho que colher e gravar não dá. Derinjela, beterraba, cenoura, repolho, machinche, pepino e tomate. Gente, tem que agradecer somente a Deus, né? Porque se eu fosse no supermercado fazer uma feirinha dessa aqui agora, no mínimo eu ia deixar uns 50 reais, 60 reais lá, tá? Eu colhi uma caixinha dessa de hortifruti, ó. Cheinha. E o senhor, ele nos dá, né? Essa benção, essa graça. Se eu quiser, ele colhe, ó. Uma alface, eu colho de graça. Se eu quiser, ele colhe um repolho de graça, eu colho. Se eu quiser, ela colhe berinjela de graça, eu colho. Alequim de graça, salsa. Tá vendo? Tudo, gente, é de graça. O senhor fala que ele nos dá de graça, né? É com a graça dele. Por isso que eu louvo o senhor por cada manhã ser, por cada noite ser. Não importa os problemas que eu esteja passando, certo? Que tem certas coisas que a gente passa na nossa vida. A culpa é nossa mesmo, não é de ninguém. Às vezes tem pessoas que querem jogar a culpa pra cima do seu colega, do seu companheiro, da sua amiga, do seu irmão, do seu patrão, da sua patroa. Até em cima mesmo de Deus. Na verdade, o culpado somos nós mesmos. Por isso, independente do que você esteja passando, seja grato ao senhor. Levanta de manhã, independente da luta que você esteja passando. Glorifica o senhor. Senhor, muito obrigado por o senhor me conceder mais um dia, mais uma manhã, mais uma tarde, mais uma noite. Obrigado, senhor, pela essa refeição que o senhor está me dando, né? Ó, senhor, muito obrigado, né? Muitos não têm. Gente, olhem minha volta. Eu passo por problema, passo por lucro, passo. Mas quantas coisas eu tenho que agradecer o meu Deus. Isso aqui é tudo orgânico. Isso daqui, gente, é saúde. Não desfazendo os legumes que se compram no supermercado, no hortifrute. Mas muitas vezes a gente vai no hortifrute e no supermercado compra um legume pensando que a gente vai comer aquele legume pra ter saúde. A gente acaba adoecendo mais ainda, porque eles estão cheios de agrotóxico, cheios de veneno. Isso aqui, a gente tem certeza que não tem nada. A única coisa que tem aqui é amor. O único adubo que a gente usa aqui é esterco de gado, esterco de galinha. Muito amor, muita atenção, viu? Muita oração, muito agradecimento. Então, quando a gente come uma liga desse, isso nos faz bem, nos satisfaz. Não nosso corpo também, é nossa alma. Tá bom, meus amores? Eu queria falar pra você nessa tarde, independente da luta que você esteja passando, independente da preocupação que você esteja passando, Love o Senhor, love em todo o tempo. Eu lembro que na Bíblia tinha um rei e o palácio desse rei estava cercado, tá? Por seus inimigos. E o Senhor, ele usou um servo dele no meio daquela multidão que estava ali no rei. E falou que era pra eles começar a agradecer, começar a adorar. E muitos que estavam em sua volta criticaram. Como é que você quer louvar? Como é que você quer adorar? Sabendo que estamos cercados pelos nossos inimigos. Sabendo que em qualquer momento nós podemos morrer, né? E o Senhor usou aquele servo, falou, love, love. E quando aquele povo que estava ali junto com o seu rei, naquele renado, começou a louvar o Senhor. O Senhor enviou os anjos dele, poderoso. E começou, sabe, lutar contra os inimigos deles. E ele estava tão concentrado, eu senti na presença do Senhor, tão concentrado na adoração a Deus. Que eles nem perceberam a guerra que estava em volta deles. Quando eles abriram os olhos e olharam em sua volta, todos os seus inimigos estavam derrotados, estavam destruídos. É assim que o Senhor faz. Quando nós estamos dentro de uma luta, quando nós estamos dentro de uma guerra, até dentro de nós mesmos. Se você se entregar àquela luta, você vai se autodestruir. Agora, se você se entregar ao Senhor, entregar a sua adoração ao Senhor, o Senhor vai fazer você vencer essa guerra sem você perceber. Porque Ele te ajuda, Ele envia os anjos dele pra guerrear por você. E quando você perceber, você venceu a luta. E quando o Senhor olhar em sua volta, você vai procurar, cadê aquela luta que eu estava passando? Cadê aquela guerra que eu estava? Cadê aquelas preocupações? Cadê aquele desespero? Não tem mais, sabe por quê? Porque quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, quando nós entregamos a nossa adoração, a nossa vida ao Senhor, Ele cuida, Ele cuida de mim, cuida de você. Tá bom? Eu não sei por que eu estou falando isso nessa tarde. Talvez você que esteja ouvindo nessa tarde, esteja precisando ouvir essa mensagem, saber que o Senhor está com você no meio desta guerra, desta luta. E se você confiar nele, você vai vencer. Se você não está precisando dessa palavra, compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que tem alguém neste momento que precisa ouvir essa mensagem. Tá bom, meu amor? Meus amores, fiquem com a paz. O Pai do céu vem abençoar gloriosamente cada um de vocês. Gente, eu queria mandar um beijo. Eu esqueci o nome dela neste momento para uma senhora, que eu sei que ela tem 81 anos e ela adora assistir meus vídeos. A filha, acho que é Dona Neuza. Neuza Gomes. Eu sei que ela tem meu sobrenome, tem o sobrenome Gomes, tá? Um beijão para ela, uma senhorinha de 81 anos. E a filha dela falou para mim que ela adora assistir. Não sei se foi a filha ou se foi o filho. Porque é tanta mensagem que eu leio, só que está na minha memória. Falou para mim que ela adora assistir meus vídeos, ela adora assistir as colheitas. Eu quero oferecer essa colheita aqui, ó, maravilhosa para a senhora, viu? Eu sei que seu sobrenome é Gomes. Um beijão para o Pai do céu, vem lhe abençoar. Vem lhe dar muitos anos de vida, que a senhora possa ser forte, cada dia mais forte, viu? E que a senhora possa presenciar muitas coisas lindas ainda da parte do Senhor, tá bom? Fica na paz. Fica na paz. Tchau.